Olha o barulhão de vento, meu Deus do céu, o cargo sendo o cargo, né? Olha o barulhão de vento nessas borrachas do campo, cara, aqui olha, ó Mas já subia, né? Tá, meus amigos? Temos que ficar no vazio, lá trocar o pininho de centro, pra depois carregar Amanhã é feriado, né? Nem subia disso, então vou carregar hoje e vou subir até amanhã Aí cá, dois, que bom, vou dormir bastante, mas amanhã é noite, eu sou Não, até nem sabia, não ia feriado por semana, duas, dois Aí eu vou lá no Pantanal, lá no Malas do Pantanal, trocar o pininho de centro Aí não sei onde eu vou carregar ainda Não sei onde eu vou carregar, não sei o que que eu vou carregar, não sei pra onde eu vou carregar Só mais tarde eu vou saber A Emily falou que tinha uma carga pro norte, vamos ver, né? Tomara que não, né? Eu odeio pra aquele lugar Mas, se tiver que ir agora, paciência, né? Se tiver que ir, vamos ter que ir, você tá doido Agora são exatamente 10 e 10 Vamos lá trocar o pininho de centro, desde o meio-dia lá e tudo certo Ficar só o ouro, ficar só o ouro Você tá doido Aí tem que botar as espantulas aqui que quebrou também Aí tem que botar as espantulas aqui, ó Aí tem que botar as espantulas aqui quebrou também Aí tem que botar as espantulas aí, tem que botar as espantulas aqui quebrou também Tem que botar uns três dedinhos ali, aí fica churro Nossa, a bola é troca, entendo É isso É isso É isso É isso É isso Fizemos um novo. Tá bom que não vai nem precisar de não deixar o moleiro, acho. Ou vai? Vai. Vai me confirmar uma coisa. Me falaram que o dia que eu viesse aqui carregar de novo, eles me botaram uma fita na minha câmera pra eu não gravar. Procede isso ou não? Você vai pagar tudo, você vai pagar tudo. Procede ou não? Seus erros ou elas. Seis são todos erros ou elas. Tu é louco. Chegar em casa tem que lavar esse caminhão. Tchê? Ah, Tchê, ele pôs atrás e depois... Já fez a cagar também, velho, pra botar na frente. Já peidou no cagar? Acabou no peidar antes. O que ele fala? Tchê, o Renato. Tchê, o Renato. Tchê, o Renato. Oi, eu tenho que pegar o envelope de pallet, onde é que é? É ali com coisas, né? Pega lá pra mim depois? Eu vou brigar com aquele cara, assim, olha. Cê tá doido. Porém os parómetros, eu ver. Deixa eu ver, vai ter água. Tá louco? Sim, oi meia, tchau aí. Tá tirando a favela, né, cara? Tá vendo? Estão todos tornando chão, chão, mamãe é chão, não fala assim que é pecado, não fala assim, do meu irmão caminhãozeiro, não pode falar assim dos caras, eles vão ver, tá? Eles vão ver a próxima vez que eles vêm aqui, tu vai apanhar, não quero nem saber, esse Martinho é à toa, né? O que é que acontece? Espalha, tipo aí, tudo quebrado aí, o que é que acontece? Fala pra nós, fechou o gás? Tá aí quem é que vai abrir a lona? Quem é que vai abrir a lona? Eu abro a lona sozinho, escuta, não pode, bota o caminhão lá, eu tenho fogo na gaveta ali, ó, já era, esquece, esqueça tudo A escada tá toda fodida, foda, é, meus amigos, nossa, fazia tempo que eu não amarrava um caminhãozinho, achei que eu ia fartar, foda, louco O carro tá amarrado, graças a Deus, agora saio pra casa, e começar o feriadão, né? Feriado amanhã, saio viajar só amanhã da noite, só o ouro Deu um palo de pequeno aqui ainda, ficou bonito, né? Cê tá doido Até não passei rondante porque ia duas entregas, ia na mão Daí não desamarrei tudo, não passei rondante por causa disso E depois é só soltar a metade, né, e descarregar, e depois soltar a outra metade Passar rondante, ia precisar desamarrar tudo, daí não, não era, né? Cê tá doido E chamei ele de cara Pra só esperar o caminhãozinho sair lá Da belhança E liberar a naiz Pra naiz arrochar pra casa, né, meus amigos Que não é o que faça, né? Cê tá doido Tio ali tá com a cristal ajudando É assim, o vento tá mais suíço, não sei o que, né? Não foca nada Vamos ver se vão liberar a naiz pra entrar Fica verde, fica verde, por amor de Deus Libera eu Cinco horas Tinha que sair agora pra não pegar a tranqueira no contorno Ó, os dias tão maiores, né? Cinco horas, só tá lá em cima ainda, gente Cê tá doido Ah, mentira, libera eu, liberou Tchau Tchau Tchau